Aô! Deixa comigo, meu povo, que eu sei a letra! Amigo, entre agora e não repare nada Hoje é o aniversário dessa casa abandonada Há tempo que foi embora a dona dessa morada Até o vento murmura seu nome de madrugada Quanto escuro, cama fria, não vem ninguém Estou chorando com a falta do meu bem Aô! Caipe Rádio! Hoje completa um ano Que meu coração reclama A presença do meu bem Por quem a minha alma chama Passo as noites solitário Sofrendo por quem não me ama Que falta ela me faz Deitada em minha cama O ar de escuro, cama fria, não tem ninguém Estou chorando com a falta do meu bem Fazendo por que não alicerça Não tem ninguém Obrigado.